Existem bilhões de galáxias e planetas. Se a espécie humana conseguisse decifrar o que acontece, pelo menos aqui nessa Terra, isso provavelmente seria o bastante. Você já ouviu falar em uma cidade flutuante, chuva de carne e nuvens caindo do céu? Então deixe o seu gostei nesse vídeo e preste bastante atenção. O que você verá agora é tão bizarro e surpreendente que pegou até mesmo os cientistas de surpresa. Nuvem caiu do céu Moradores da região de Doucala, no Marrocos, presenciaram no ano de 2016 um evento bizarro. Nuvens caindo do céu. Em vários pontos da cidade foram registrados a presença de enormes formações brancas que caíam aleatoriamente do céu. O que a princípio e a olho nu aparentava ser nuvens, se revelou uma espécie de espuma diferente da que estamos acostumados a ver por aí. Meteorologistas, entretanto, alertaram que a espuma tem caráter artificial e pode ter sido formada como resultado de uma geoengenharia de testes para manipulação do tempo. E tal fato soa tão bizarro quanto a ideia de nuvens caindo do céu. Cidade flutuante na China Em outubro de 2015, a cidade de Foshan, na China, ficou impressionada com a cena que pode ser presenciada por toda a região. Ao avistarem o horizonte, a população pôde ver sobre as nuvens prédios inteiros, um do lado do outro, como uma verdadeira cidade flutuante. Afinal, abaixo deles havia apenas densas nuvens e fumaça. Para muitos, se tratava do fim do mundo, outros arriscaram dizer que se tratava de uma rachadura na parede invisível que nos separam de universos paralelos. Para os cientistas, se trata de um fenômeno que, apesar de natural, continua sendo tão bizarro quanto as outras hipóteses. O incidente é conhecido como Fata Morgana e já foi registrado em outros momentos da história. Simplificando a questão, a cidade flutuante poderia ser compreendida como uma miragem. Apesar da explicação por trás da aparição, ainda é difícil, tanto para leigos quanto para cientistas, entender como esse tipo de situação pode, de fato, acontecer. Anjo registrado em câmera de segurança Você acredita em coisas sobrenaturais? Em anjos, mais precisamente, em 11 de setembro de 2011, circuitos internos de uma câmera de segurança registraram uma cena nada convencional na cidade de Jakarta, na Indonésia. Nas imagens, é possível ver o aparecimento de uma criatura brilhante e aparentemente alada que, em fração de segundos, desaparece no ar. A reação das pessoas que estavam no local e presenciaram o incidente também foi registrada no vídeo e não é de se surpreender que elas correram desesperadas. Mas, afinal, será que realmente se tratou de um anjo? Seria o vídeo uma montagem? Um problema no sistema de câmeras? Buracos negros do oceano Que existem buracos negros espalhados pelo universo? Isso você está cansado de saber. E se te falarmos que aqui na Terra, mais precisamente em meio aos oceanos, um fenômeno similar também acontece? Chamados de vórtices mais popularmente conhecidos como buraco negro do oceano, Esse fenômeno se parece um grande redemoinho de água que é capaz de sugar tudo e todos que encontrem em seu caminho. Não existe uma explicação certa que justifique como eles são formados e prever seu comportamento é algo ainda mais complexo. O que se sabe é que, por alguma razão aleatória, uma grande quantidade de água se desprendem das demais correntes marítimas e passam a se comportar de maneira própria, como os furacões que acontecem na Terra. São capazes de sugar tudo o que flutua sobre as águas, incluindo pequenos e grandes animais, atingindo até mesmo grandes navios e navegações, caso algum marinheiro desavisado passe por ele despercebido. O mais assustador da história é que essas formações gigantescas podem durar até dois anos dentro do mar, se tornando um verdadeiro risco eminente. Confirmação de vida em Marte Em uma missão intitulada de Programa Viking da NASA, uma nave foi enviada a Marte em 1976. Durante a visita, o robô não tripulável realizou três testes para testar a possibilidade de vida no planeta vermelho. O primeiro veredito do teste surpreendeu a todos e confirmou que sim, que existia uma grande chance de existir vida no local. Já os dois últimos testes refutaram o primeiro e fizeram o resultado positivo ser descartado. Décadas mais tarde, mais precisamente em 2012, uma equipe reexaminou os dados capturados nessa missão, utilizando de novas e mais avançadas tecnologias. E o novo resultado afirmou que o mais provável é que o primeiro resultado da missão Viking seja o mais correto. Agora, até que se realize uma nova missão a Marte, o veredito está temporariamente suspenso. Anel escuro no céu Em diferentes cidades espalhadas pelo mundo, o fenômeno já foi registrado. Uma circunferência escura de vários metros de extensão surge em meio a um céu aparentemente tranquilo, deixando moradores locais simplesmente apavorados. Avistado na China, Itália, Reino Unido e Estados Unidos, os registros desse incidente foram feitos em datas e locais diferentes, o que descartou a possibilidade dele ter ocorrido uma única vez. Segundo os relatos de uma estudante inglesa que registrou com seu celular imagens do fenômeno, o anel parecia consistente e não se dissipava, flutuando pelo céu sem nenhuma explicação aparente. Apenas após aproximadamente três minutos, ele finalmente desapareceu. A explicação ainda não foi devidamente encontrada. Especula-se que se trata de algo causado por humanos, intencionalmente ou não. Afinal, a situação não se assemelha com nada que possa surgir da natureza organicamente. Por isso, resta nós apenas especular e torcer para não nos depararmos com um desses por aí. Objeto do Mar Báltico No ano de 2011, uma equipe de caçadores de tesouros da Suécia encontraram algo talvez mais interessante que ouro no fundo do Mar Báltico, localizado ao norte da Europa. Através de seus equipamentos, eles conseguiram descobrir que o objeto possuía mais de 60 metros de extensão em um formato que, para muitos internautas, lembrava uma nave espacial. A comoção em torno da descoberta foi tamanha que rapidamente a equipe de mergulhadores conseguiram arrecadar uma verba para realizar uma expedição ao local. Ao todo, foram 12 dias explorando o objeto. Devido a sua profundidade e localização, é inviável que um humano ou algum equipamento chegue presencialmente ao local. O que eles puderam concluir é que a estrutura não é feita de metal. Mas do que se trata exatamente, talvez teremos que esperar mais alguns anos para descobrir. Chuva de carne do Kentucky Você não ouviu errado. Se chuva de granizo já deixa muita gente impressionada, imagine só presenciar uma chuva de carne. O evento bizarro ocorreu em 3 de março de 1876, em uma área de 91 por 46 metros em Kentucky, nos Estados Unidos. Na ocasião, flocos de carne vermelha de aproximadamente 5 centímetros caíram do céu sobre os moradores locais. O fenômeno chegou a ser relatado pela Scientific American e pelo New York Times. A carne que veio do céu aparentava ser bovina, mas exames laboratoriais não puderam confirmar que se tratava de carne humana ou de carne de cavalo. Isso porque o pedaço analisado foi identificado como um pedaço de pulmão. E nesse caso, a estrutura dos órgãos são anatomicamente idênticos. Houve quem provasse a iguaria. E entre os degustadores, os palpites também variavam entre carne de veado, urso e outras caças. Agora, de onde realmente veio essa carne, como ela foi cair do céu? Isso nem a ciência explica. Doença do meteoro Outro incidente nada convencional e que deixou a comunidade científica em alerta foi esse aqui. Em 15 de setembro de 2007, um vilarejo em Carancas, no Peru, foi atingido por um meteoro que fundou uma cratera de 4,5 metros de profundidade e 13 metros de largura. Desta cratera, remanesceu litros e litros de água fervente de cheiro fétido. Com o passar do tempo, a cratera passou a liberar gases nocivos que deixaram muitos residentes do vilarejo doentes. Os sinais da doença cometida por lá eram inexplicáveis e os sintomas eram os mais variados possíveis. Uma das teorias para esse incidente sugere que o impacto do meteoro fez sopitar a água subterrânea do local, que seria rica em arsênio e enxofre. Essas substâncias poderiam ter se misturado com componentes do próprio meteorito, o que teria resultado em gases tóxicos para seres humanos. Apesar da hipótese, nada nunca foi confirmado pela ciência. Agroglifo de mais de 200 metros Agroglifos, para quem ainda não sabe, são enormes desenhos feitos em plantações. Desde a década de 70, esse tipo de manifestação se tornou conhecida depois que diversos desenhos geométricos começaram a surgir em plantações de todo o globo. O filme Sinais, estrelado por Mel Gibson, foi uma das produções audiovisuais que acabou fazendo enorme sucesso ao explorar o tema. Por outro lado, a ciência nunca soube ao certo o que ou quem estava fazendo as marcações por aí e a sociedade em geral, por não obter uma resposta lógica para o acontecimento, passou a relacionar o incidente a ações extraterrestres. Mais recentemente, em 2019, um novo agroglifo chamou a atenção do mundo. Com mais de 200 metros de comprimento, As perfeitas marcações geométricas foram descobertas em um campo de Saint-Hippolyte, no interior da França. As imagens do local são mesmo surpreendentes, mas ninguém, nem mesmo os moradores locais, arriscaram a afirmar com certeza sobre o que se tratava. Hoje ficamos por aqui. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal se ainda não for um inscrito e ative as notificações. Até a próxima!